Paulo, a Brascom apresentou recentemente uma contribuição, mais ou menos na mesma linha do que a Telebrasil está fazendo nesse painel, uma contribuição de políticas que deveriam ser adotadas. E eu te pergunto, e eu acho que essa pergunta se aplica também ao professor José Carlos, por que é tão complicado colocar a TIC como prioridade política, para os formuladores de política e nas políticas de desenvolvimento do país? Por que é tão complexo? Por que as associações precisam toda hora ficar repetindo a importância, vamos fazer assim, dar o caminho das pedras, dar sugestões? Fala um pouquinho sobre a sugestão que vocês encaminharam e analisa esse cenário. Olha, a pergunta por que, eu acho que a resposta tem um caráter especulativo em essência. Eu vou só arriscar uma especulação, eu acho que é uma questão cultural mesmo. Vem da cultura brasileira de ser muito patrimonialista, e que dá pouco valor ao trabalho de um modo geral. Então tem uma herança escravagista e a gente está gradualmente superando. O que eu espero é que as novas gerações, elas comecem a mudar isso, porque são gerações que estão mais ligadas, mais acostumadas com tecnologia. O exemplo que eu cito é o seguinte, faz alguns anos já que minha filha começou a dirigir, e ela estava um dia comigo e com a minha esposa no carro, no banco de trás, e ela virou e disse assim, pô pai e mãe, como é que vocês conseguiam dirigir sem GPS? Conseguiam não, conseguem, porque a gente estava dirigindo sem GPS na ocasião. Então eu digo, ela é a geração GPS, talvez o meu filho já era a geração notebook, mas a geração que está nascendo agora, que é nativa digital, é a geração que vai perguntar, pai e mãe, como é que você conseguia fazer dever de casa sem o seu tablet? Então assim, na medida em que chegam aos postos da administração pública e aos postos do parlamento e aqueles encarregados de fazer políticas públicas, pessoas que têm mais empatia com a tecnologia, eu acho que isso tende a mudar. Todavia, essa especulação em nada, é, excusa-nos de continuar pleiteando constantemente o nosso espaço dentro do Brasil e dizer, o Brasil, a tecnologia da informação e comunicação é estratégica, é importante. Um setor que gerou em 2013 440 bilhões de reais de produção, 8,8% do PIB, que teve um crescimento sem inflação de quase 17%, e mesmo deflacionado 10%, é a China dentro do Brasil. Não pode ser nada que não estratégico e importante. Então vou comentar aqui, agora respondendo a segunda parte da sua pergunta, só uma parte do programa que nós chamamos por um Brasil digital e competitivo, que acabou sendo um programa consensado, inclusive, com a ABS e com a SESP, que são os aspectos intrínsecos. Falamos aqui de TIC como desafio, como ameaça, também como oportunidade. E de fato são as duas coisas. Nós estamos aqui dentro de um setor que é bastante amplo, porque telecomunicações é um dos elementos, a gente tem as empresas que trabalham com tecnologia da comunicação, aqui no painel temos uma delas, temos também as empresas de TI. Quando a gente olha para o futuro, a gente fala de novas tendências, e essas novas tendências, elas representam grandes oportunidades de negócio. Vou citar alguns números aqui. A primeira delas é a questão do serviço em nuvem, que é algo que é extremamente transformacional. Aliás, antes de falar disso, o setor de TIC é um setor que tem uma característica também, que é difícil ver em outros setores. Ele é um setor que padece de autofagia criativa. É o setor onde você tem a maior taxa de mortalidade empresarial, acho comparado em todos os outros setores. Uma boa parte das empresas que eram empresas de referência, na época em que eu me formei, isso já faz muitos anos, hoje não existem mais. Então, quando a gente olha para frente e a gente vê essas novas tendências, é de fato isso mesmo. É a oportunidade de continuar crescendo ou é a oportunidade de desaparecer, ou seja, ameaça desaparecer. Então, estamos falando de serviços em nuvem, que prometem revolucionar basicamente toda a entrega de softwares e aplicações. O IDC tem uma estimativa de aproximadamente 100 bilhões de dólares no mercado mundial em torno de 2017. Hoje, a penetração do serviço em nuvem nas PMEs brasileiras é na ordem de 7%. Tem uma oportunidade gigantesca de fazer chegar isso a quase 90% nos próximos anos. Segundo, Big Data, que, na verdade, no fundo, é a aplicação de metodologias analíticas sofisticadas, inclusive com introdução de inteligência artificial. Não está só ligada à rede social. Lá no Rio de Janeiro, existiu uma palestra recente de uma empresa fazendo Big Data para controle de produção de petróleo e impostos nos Estados Unidos. Isso é muito próximo da gente. Mercado estimado, 32 bilhões de dólares. Internet das coisas. É considerado hoje uma grande onda. O BNDES fez um evento lá no Rio de Janeiro defendendo essa tese. Hoje, na Brascom, isso é uma discussão bastante acalorada. Acredita-se que o Brasil tem potencialidades incríveis. O setor de agricultura, por exemplo, nosso, pode ser um dos grandes líderes de aplicação de internet das coisas. O IDC fala, 2022, um mercado de quase 9 trilhões de dólares no mundo. E aí vem a questão que realmente demonstra o estado em que a gente está. Num outro relatório que eu estava lendo outro dia a dia, se fala de a transação de dados entre países no mundo inteiro, onde os Estados Unidos correspondem mais ou menos a 35%, 37% das transações de dados. Europa, na faixa de 18%. O Brasil, no ranking que o Paulo mostrou ali, dentro do grupo das 14 maiores economias, representa 1,4% das transações de dados entre o mundo inteiro. Então, assim, são oportunidades e são desafios. E aí é que eu, assim, colocaria até como uma espécie de provocação a todos nós aqui, que representamos o macro setor. É preciso que os agentes econômicos também olhem para isso com uma certa racionalidade junto com o poder público. A gente precisa, de fato, investir e se especializar. O setor precisa dar vazão às inovações com profundidade, com especialização. E você tem modelos de negócio que são muito diversos. As telecoms são empresas de capital intensivo, tem graves problemas de valorização do capital investido. Já na outra ponta, lá no outro aspecto, você tem serviços de TI, que é um outro business, gestão de mando de obra, tirar produtividade a partir dos próprios recursos. Então, assim, dentro das nossas propostas, é preciso olhar para essas inovações, essas novas tendências, uma a uma, cada uma delas em particular, e fazer as políticas públicas adequadas para o fomento de cada uma delas. Mas tem uma palavra que é comum a todos os subsetores das inovações tecnológicas. O Brasil precisa massificar as tecnologias de informação e comunicação. Na população, nas empresas e na administração, no governo, é preciso massificar, é preciso atingir um percentual elevado de utilização de redes, de software, de serviços, de novas ideias, novas tecnologias, de educação digitalizada. Massificação é a palavra.